Rapaz, eu parei no mangá, ainda bem, ainda bem que eu li o mangá todo Uma mega investigação de 17 minutos, no caso você tá falando do vídeo da Blaze, né? Pois é Ah, no final era só ver o nome do site, é Você viu que ele ficou meio puto com o Casimiro, né? Criado que o Casimiro não falou nada demais, ficou meio puto É, quer dizer, entre aspas, né? Mostrar o Instagram entre aspas Que ele não sabe realmente se é Não tem, tipo assim, nada confirmado diretamente que ele é o dono Tampou o nome, a parada toda E essa parte eu fiquei meio puto, velho Essa parte realmente fiquei meio puto Ah, ainda não estou tendo Ah, ainda não estou tendo Demais Essa enrolação toda O Neymar não vai falar porcaria nenhuma Mas duvido muito Não estou tendo Mas duvido muito E aí E ainda aposto que vai ter parte 3, é, vai ter, vai ter, vai ter, ixi, tem muitos vídeos ainda, muita dramatização, muita viu, porque a galerinha gosta de ver isso, teve o bagulho da Haluca né velho, teve o bagulho da Haluca lá, vai ter isso também, óbvio, ah, mando nessas partes é, pois é. E aí 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 Olha isso aqui Boa Show O cara disse que fez uma grande investigação disso e ele fez dois roteiros pro vídeo É, eu não entendo esse lance de investigação, velho Trata como se fosse, sei lá, um Bagulho mega ultra secreto Sei lá, eu acho que eu não consigo levar tão a sério Por causa do lance dessa edição toda dramática, tá ligado? Realmente eu não consigo Que bagunça boa Preciso de tempo para preparar isso Que bagunça boa Não Ele vai, vai falar mais um roteiro Vai falar que teve um plot Um Um plot twist aí do De que ele descobriu alguma coisa De que ele descobriu alguma coisa Ou sei lá Ué, eu não vou destruir Se bobear John Vlogs não vai falar Caramba Vai te atacar o foda-se E a galera Todo mundo vai esquecer Vai te atacar Vai te atacar Vai te atacar Vai te atacar Tem certeza Jovem Você fez o trabalho dos santos O grande salão ficou magnífico Mas Preciso transmitir o pedido O dono da casa Ele quer todos os estandartes retirados E costurados novamente em mouro Tem uma parte que ele fala Que tem recebido várias ameaças anônimas Pois é, eu não sei porque Tipo assim Ele falou que está tomando medidas legais Eu não manjo muito disso Desse negócio de E de tomar Medidas judiciais né Tipo de investigação Tipo boletim de ocorrências Parada toda Mas sei lá Eu acho que eu não devia Não devia Não tinha motivo dele falar né Mas eu acho Ele disse que tem 4 residências Sempre o segurança armado acompanhando ele Uai Caraca é tão Tão sério assim uai Pouco Não dá né Dá mesmo Acho que um bilionário Deia fazer mais Pois é Eu não duvido né Nada mais que rola ameaça Qualquer coisa Ah Eu não preciso de Para preparar Não 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 esse cara aqui, globo de tesouro. Vem aqui! Canalha! Sai! Sai! Não! Puta, eu atravessei como isso aqui? Sai de mim, cap... Isso, acho que eu vou deixar você escapar. Nossa, foi mal. Fiquei concentradão aqui agora. Quase que eu morri. Jesus. O que é que é a chave? Show! Tem um monte de gente chamando o Daniel de novo digo. Ah, é pior que é. É pior que é. É que tem esse lance de canal... Sei lá, é investigativo, talvez? De opinião, alguma coisa assim? Parece mesmo. Ah tá, só seguir pra cá. Agora tá tendo um monte de meme de canal de opinião. É, agora esse bobear tá virando um novo... Sei lá, um novo estilo de canal, né? Porque tinha uma época que tinha era de estilo, né? De canal de opinião com... Gameplay de fundo. O que eu ia falar? Já vi esse tipo de canal. Caraca, o meu resfriado tá revoltando agora. Ô bosta, tá no meio da dungeon. Caraca, o meu resfriado tá voltando agora. Ai, ai, ai! Eu achando que era o boss final, meu Deus. Peraí, já vi uns caras dizendo que ia fazer uma música dessa treta. Nossa, a música também... O povo gosta, né? O povo gosta. O povo gosta, uma treta. O povo gosta. O povo gosta, uma treta. O povo gosta, uma treta. O povo gosta, uma treta. Não, burrão. Passa o bagulho no nariz aqui, peraí Morrei não, né? Será que teremos isso na reconstrutiva animada no final do ano? Pô, tem isso? Não sabia que ainda tinha não, a reconstrutiva Ajuntou um pouco de... Pode desabafar aí, que eu estou na mesa Ai Tchau Aude, aude Ixi, olha o cara de canal Aude 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 Aqui da Live também Depois eu vejo, peraí Passa o stand ali Passa o stand ali Sim Ah Não, não dava escutar nada, é porque tem que estar de perto Peraí, você falou áudio Que áudio Que áudio Deixa eu ver aqui, peraí Tá normal? Eu quero até entender que áudio é porque Vou nem falar Qual o momento me referia com esse susto Não, agora você fala Peraí, meu microfone ou... sei lá Peraí, aqui tá normal Peraí, não Não sei se Não sei se bugou, sei lá Peraí Realmente não É áudio ou nome? Ah não, aqui não Minha voz tá muito baixa Ixi, agora é pronto Deixa eu ver, minha voz tá muito baixa Ah, deixa eu ver, voltou normal, veio Ah tá Ah, eu acho que é por causa que eu tava longe Do microfone, tem que tá perto Bora Volta bem, eu tô traumatizado com esse trem Eu quero que eu se faça voltar normal Ai caramba Eu não queria usar ult agora Não, 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 não Nossa, não Quase, puta que pariu Tem quatro, quatro mini bosses de uma vez Um, mais um Puta que pariu 23 segundos pra meu super Sai, lobinho Vem, as suas ferras da puta Pode vir Não todo mundo se fuder Agora eu tô meio no cu Agora eu tô lascado Falei pra caramba Falei muita merda agora Primeiro foi Nossa, eu ainda faço a mecânica errada ainda Pronto, mais uma Pode vir Pode vir Quase Uh Eu ainda tenho que ver E dar primeiro Calma, calma Você falou que é lançamento Geralmente é bom jogar um lançamento Porque, né Gera, sei lá Um certo hype O problema é continuar Mas quando vai lançar Onze Mas já dia onze Mas hoje que dia Hoje que dia Dia de nove Tem beta Eu jogo a beta Ou no caso do dia onze É a beta Eu posso até trazer um pouco Odeio que tá congelado Eu ainda não vou Odeio que tá congelado Aí Aí é triste Aí é triste Pera, mesmo Pera, mesmo O caixão Pela senhora Que Pair Pela senhora Pela senhora E aí Pem Pela senhora Pela senhora want Later uma Não Brigada Ela Ela pode falar o que? Batates? 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 Isso aqui Nossa, ótimo, apanho, 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 mas no final eu consigo Valeu, batatas? Ah não, o jogo é batata? Ah não, o jogo é batata, eu estou buscando aqui, foi mal Viajando aqui Vem cá, vem cá, ferro da puta Você mesmo Usa logo a ult em cima desse merda aqui E já resolve o problema Opa, que eu já vi Mandei, mandei o jogo Que Ignora, ignora Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, é agora, hein Ui, baby Ah, velho, ele fica jogando esse trem veneno agora Esse bozo Ah, velho Ainda não sei o que Ah, velho Agora toma Uau, ult bem no comecinho ainda, nossa que maravilha Calma aí Ai Nossa, quando eu gastei o pote, quando eu ia pegar sumiu Ah não, tem que ir Show Eu achava que estarei mais difícil montar não Pô, foi fácil, hein Agora eu estou Agora eu estou Outro lado a escutar barulho a todo momento Não estou entendendo Não estou entendendo como esse barulho de que Daqui da live Tchau Tchau Amém.